Política de formação de professores para a educação básica. Esse é o tema do Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Instituições de Ensino Superior do Nordeste, o ForGrade Nordeste. Além do evento ser uma prévia do ForGrade Nacional, ele busca provocar reflexão e troca de experiências sobre o ensino de graduação. Nós temos como tema, que eu acho que ajuda muito na consolidação do objetivo, que é a política de formação de professores para a educação básica. E o nosso objetivo é refletir, debater, trazer à tona um tema que para nós é muito caro, frente aos desafios que nós temos hoje na composição do Estado, na composição das legislações de âmbito nacional, e que vão justamente na ponta que é o nosso estudante da educação básica e é o nosso protagonista, que é o nosso professor da educação básica. Realizado este ano na UESB, o evento mostra também quanto o ensino superior tem destaque nas regiões interioranas e também sua importância para refletir a qualidade de ensino. Nós tínhamos um objetivo muito fixo de interiorizar o fórum, com o objetivo de falar de universalização de ensino superior, também conhecendo a realidade dos interiores. E acho que a gente tem conseguido isso na medida que o fórum tem realmente projetado os encontros nos interiores dos estados. As cinco regionais, cada um oferece em um lugar. Porque a gente viu nos últimos anos no Brasil que a gente teve uma grande política de inclusão do interior via educação, com a expansão da rede federal, técnica e das universidades, com a questão dos financiamentos, com toda uma coisa para transformar o Brasil num país de todos. E hoje a gente está vivendo um momento oposto, que é fazer um Brasil para poucos, para apenas aqueles que vivem nas capitais, que têm altos salários, que têm acesso a uma educação de qualidade, querendo tirar. A educação é um direito de todo mundo. A mesa de abertura trouxe a formação de professores numa abordagem política. E para refletir o fazer universitário, durante o fórum e também depois, a professora doutora Lucília traz uma provocação. O momento agora é de resistir, de enfrentar, de lutar, porque a gente não pode ter nenhum direito a menos. A gente tem um povo rico de cultura, que tem muita capacidade, a gente é um povo jovem e a gente não pode roubar o futuro das nossas crianças.